Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração e levou o meu olhar Eu sigo cego e infeliz querendo te encontrar Pra conversar, te convencer Te confessar, quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular pela praia do Leblon Corri atrás, tarde demais, perdi a condição De conversar, te convencer E te confessar, quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino pra te encontrar Pra conversar, te convencer E te confessar, quero só você A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Presos num elevador Presos num elevador Uma noite sem dormir Zero hora do relógio Legal você está aqui E amanhã pela manhã A gente pode sair E conversar, te conversar, se convencer Se confessar, quero só você Pra conversar, te convencer E te confessar, quero só você Eu quero só você E amanhã bei E amanhã Chamo por você, ninguém atende De repente uma luz acende Ela não está Me diz a voz que vem no interfone Não sei se vai chegar Volta amanhã, mas antes telefone Ela me deixou desiludido Eu já não sei se eu vou, se eu fico Eu vou telefonar E o telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Que nem o cinema sabe resolver Yeah, 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 yeah O meu coração Já não aguenta Bate forte e quase arrebenta Eu tento disfarçar Ela me olha meio displicente O dia vai chegar É uma noite a menos para a gente Uma noite a menos Menos uma noite Dê uma noite ao menos para a gente Mais uma noite ao menos Mais uma noite ao menos Please, baby, please, oh my baby, please Please, oh my baby, please Mais uma noite ao menos I'm singing I'm singing A noite é para a gente E aí, eu, 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 eu A noite é para a gente Oh yeah E aí, eu, 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 eu A noite é para a gente Oh, yeah! Oh, yeah! Que vuelva a ver, que vuelva a ver, yeah, 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 yeah Tus ojos verdes en el espejo brillan para mí Su cuerpo entero es un placer, del principio al sí Y solo en mi cuarto yo despierto sin dulce Me veo hablando con paredes hasta anochecer Mi vida veneno, tú tienes un modo sereno de ser Y cada noche en mi cuarto me entorpece En torpecer, en torpecer, yeah, 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 yeah Y solo en mi cuarto me entorpece Mi niña veneno, el mundo es pequeño para los dos En toda cama que duermo te vuelva a ver, te vuelva a ver, te vuelva a ver, yeah, 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 yeah Que de anoche en mi cuarto ella va a subir Oigo sus pasos acercando, yo veo la puerta abrir Llegas tú no sé de dónde tú vienes para amar No sé ni cuál es tu nombre ni necesito llamar Mi niña veneno, mi niña veneno Mi niña veneno, tú tienes un modo sereno de ser Y cada noche en mi cuarto me entorpece Entorpece, 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 yeah, 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 yeah Mi niña veneno, mi niña veneno, yeah, yeah Mi niña veneno, mi niña veneno, yeah, yeah Mininha veneno 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Desses traiço vence Sonhos, sonhos, sempre verdadeiros Oh dona desses animais Dona dos seus igrejas Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros esperando tua voz Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza dentro do teu coração Tã-tã-tã, batei na porta, não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos, sempre verdadeiros Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade que te impeçam de voar Entre a cobra e o passarinho, entre a bomba e o gavião O teu ódio, teu carinho nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição O poder que nos levanta a força, que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz Do anda, do anda Do anda, do anda Yeah, yeah Do anda, do anda Do anda, do anda Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O final d'odiceia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva É Eva O nosso amor na luz de Barcelona É Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me envolve com teu corpo e me dá A força pra viver Pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda a terra Reduzida a nada, nada mais Minha vida é um flash De controles, botões antiatômicos Olha bem meu amor É o fim da odiceia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me envolve com teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Eva Minha pequena Eva Eva O nosso amor na busca e na sua nave Eva Parei do infinito eu vou voar Sozinho com a sua vida Alô? Alô? Quem é que tá falando? É o amante profissional Como é que é você, hein? Moreno alto Bonito e sensual Talvez eu seja a solução Do seu problema Carinhoso Bom nível social Inteligente E à disposição Pra um relacionamento Íntimo e discreto Realize Seu sonho sexual Pra qualquer tipo De transação Sem compromisso emocional Só financeiro E um endereço Pra comunicação Pra caixar postal Do amante profissional Amor sem preconceito Sigilo total Sexo total Amante profissional Amor sem preconceito Sigilo total Sexo total Amante profissional Amor sem pesca Amor sem prior Moreno alto, bonito e sensual Talvez eu seja a solução do seu problema Carinhoso, bonito e social Inteligente e à disposição Pro relacionamento íntimo e discreto Realize seu sonho sexual Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional, só financeiro E o endereço pra comunicação Pra caixar postal Do amante profissional Avança em preconceito Sigilo total, sexo total Amante profissional Avança em preconceito Sigilo total, sexo total Amante profissional Avança em preconceito Sigilo total, sexo total Amante profissional Avança em preconceito Sigilo total, sexo total Amante profissional Avança em preconceito Sigilo total, sexo total Amante profissional Amor sem preconceito Sigilo total Sexo total Amante profissional Eu tenho um gesto exato Eu sei como devo andar Aprendi nos filmes pra onde usar Um certo ar cruel De quem sabe o que quer Tenho tudo planejado pra te pressionar Luz de fim de tarde Meu rosto encontra luz Não posso compreender Não faz nenhum efeito Na minha aparição Será que errei na mão As coisas são mais fáceis na televisão Até eu passo alguém me vê Nada acontece Não sei por que Se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula A fórmula do amor Eu tenho uma pose exata Pra me fotografar Aprendi nos livros Pra onde usar Um certo ar cruel De quem sabe o que quer Tenho tudo ensaiado Pra te conquistar Eu tenho um bom papo E sei até dançar Não posso compreender Não faz nenhum efeito Na minha aparição Será que errei na mão As coisas são mais fáceis Na televisão Eu jogo um charme Se alguém me vê Nada acontece Não sei por que Se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula A fórmula do amor Ainda encontro Ainda encontro A fórmula A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula A fórmula A fórmula A fórmula do amor Mantenho o charme Alguém me vê Nada acontece Não sei por que Se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei Ainda encontro A fórmula 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 Oigo sus pasos Acercando Ve la puerta abrir A fórmula 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 E toda cama que duermo te vuelvo a ver, te vuelvo a ver, te vuelvo a ver, yeah, 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 yeah Medianoche em meu quarto ela vai surgir Hoje com seus passos acercando eu vejo a porta abrir Llegas tu, não sei de onde tu vienes para amar Não sei nem qual é teu nome e preciso chamar Mininha veneno, tu tienes um modo de ser eno de ser E cada noite em meu quarto vem entorpecer, 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 yeah, 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 yeah Mininha veneno Mininha veneno Yeah, 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 yeah Minhy me avena não, minhy me avena não for só crescer Minha vela, 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 minha vel Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Dramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, sentar numa cilada Cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Uh, como eu quero Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração e levou o meu olhar Eu sigo cego e infeliz querendo te encontrar Pra conversar, te convencer, te confessar Quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular pela praia do Lebron Corria atrás tarde demais Perdi a condição de conversar Te convencer E te confessar Quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar Pra conversar Te convencer E te confessar Quero só você A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Presos num elevador Presos num elevador Uma noite sem dormir Eu zero hora no relógio Legal você estar aqui E amanhã pela manhã A gente pode sair E conversar Se convencer Se confessar Se confessar Quero só você Pra conversar Te convencer E te confessar Quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Yeah, 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 yeah I can't stop or see Yeah, yeah, yeah But I never make a little reason I never know Chamo por você, ninguém atende De repente uma luz acende Ela não está Me diz a voz que vem no interfone Não sei se vai chegar Volte amanhã, mas antes telefone Ela me deixou desiludida Eu já não sei se eu vou, se eu fico Eu vou telefonar E o telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Que nem o cinema sabe resolver Yeah, 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 yeah O meu coração O meu coração Já não aguenta Bate forte e quase arrebenta Eu tento disfarçar Ela me olha meio displicente O dia vai chegar É uma noite a menos É uma noite a menos para a gente Uma noite a menos Menos uma noite Menos uma noite Menos uma noite Dê uma noite ao menos para a gente Mais uma noite ao menos Mais uma noite ao menos Please, baby, please, oh my baby, please Mais uma noite ao menos I'm saying, a noite é para a gente 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 Medianoche em meu quarto Ela vai subir Oigo seus passos acercando Ve a porta abrir Media luz color carne Sabanas de azul Cortinas de seda E finalmente Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao si E só em meu quarto Eu desperto Eu desperto Me vejo falando com paredes Até a noite é Mi vida veneno Tu tienes um modo Sereno de ser E cada noite é para a gente E cada noite em meu quarto Vem entorpecer Em 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 entorpecer E cada noite é para a gente E cada noite é para a gente Onde é para a gente Donde tu vienes para amar Onde tu vienes para amar Estreo de no sé Yeah, yeah, yeah. E niña, veneno, veneno a crecer. E niña, veneno. E niña, veneno, veneno a crecer. E niña, veneno, veneno a crecer. E niña, veneno. O azul, azul, azul. Ojí, os faizinhos. Medianoche em meu quarto, ela vai subir Ouvi os seus passos acercando pela porta abrir Medianoche em meu quarto, ela vai subir Portinas de seda e finalmente tu Mininha veneno, o mundo é pequeno para os dois E toda a cama que duermo te vuelvo a ver Te vuelvo a ver, te vuelvo a ver Os olhos verdes do meu espelho brilham para mim Su corpo entero é um placer, do princípio ao sí E só em meu quarto eu desperto, sento e seco Me veo hablando com paredes, até anochecer Mininha veneno, tu tienes um modo sereno de ser E cada noite em meu quarto vem entorpecer Entorpecer, entorpecer Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Mininha veneno, o mundo é pequeno para os dois E toda a cama que duermo te vuelvo a ver Te vuelvo a ver, te vuelvo a ver Yeah, 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 yeah Me di anoche em meu quarto, ela vai subir Ouvi os seus passos acercando, eu vejo a porta abrir Llegas tu não sei de onde tu vienes para amar Não sei nem qual é teu nome e necessito chamar Minha veneno, tu tienes um modo de ser eno de ser E cada noite em meu quarto me deixo de ser Entorpecer, entorpecer... Yeah, 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 yeah Minha veneno, minha veneno Minha veneno, minha veneno Minha veneno, minha veneno 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 Eu não faço, eu não faço, eu não faço